Há esta realidade de que a Virgem Maria, pequenininha, por volta dos seus 3 a 5 anos, foi apresentada ao templo, foi consagrada a Deus. Esta é uma realidade que nós precisamos refletir, porque ela dará frutos espirituais na nossa vida. Nós podemos, contemplando este mistério, nós podemos nos aprofundar na generosidade que brota da fé. Se nós quiséssemos, digamos, um tema para a humilha de hoje, nós poderíamos dar este, a generosidade que brota da fé. Diz aqui, meus irmãos, que a Virgem Maria, por volta dos seus 3 a 5 anos, ela foi ofertada a Deus para viver no templo, foi ofertada por São Joaquim e a Senhora Santana. Imagine que depois de muito tempo esperando um filho, porque Nossa Senhora nasceu de pais já idosos, São Joaquim e a Senhora Santana eram idosos. E depois da espera, da expectativa de um filho, quando lhes nasce aquela menina tão especial, a Senhora Santana e São Joaquim a ofertam a Deus, porque sabem que a Deus se oferece o que se tem de melhor. Meus irmãos, é importante que nós reflitamos sobre isso, porque a nossa tendência é querer sempre ofertar a Deus o resto, ofertar a Deus aquilo que não nos custa e nós precisamos ofertar a Deus todo o nosso coração. E isso é graça de Deus, nós queremos ofertar a Deus um pouco do nosso tempo, desde que muito dele eu possa usufruir segundo a minha vontade. Nós queremos ofertar a Deus um pouco do nosso amor, desde que nós possamos amar muitas outras coisas, sem pensar se aquele amor dedicado às coisas, pessoas ou a nós mesmos, se aquele amor concorre para o nosso crescimento no amor a Deus. Não, nós não queremos nem sobre isso pensar. Nós amamos a Deus, nós dedicamos um pouco do nosso tempo a Deus, nós servimos um pouco a Deus, mas sempre um pouco, de modo que Deus se torna uma realidade dentre tantas outras realidades importantes na nossa vida. Mas esta festa, este mistério hoje celebrado, nos mostra de uma maneira clara, que nós precisamos ofertar a Deus tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que amamos. E isso fizeram São Joaquim e a Senhora Santana, quando ofertaram a Deus, entregando no templo a sua filha, a sua única filha, a sua preciosa filha, ali, em tenra idade, entre os seus três a cinco anos. É importante, às vezes, é interessante que os pais meditem, assim, talvez os pais tenham um exemplo bem claro, pensando, imagine o que eu sentiria se eu entregasse o meu filho, a minha filha, ainda jovem, para Deus, e durante muito tempo com ele, com ela, não tivesse contato. Pois bem, de alguma maneira, este é o exemplo da generosidade dolorosa. Então, nós precisamos aprender, e repito isso, nós precisamos pedir a Deus a graça, porque nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de nos desapegar, inclusive, das coisas santas. Porque São Joaquim e a Senhora Santana se desapegaram de algo santíssimo, de alguém santíssimo, a sua santíssima filha, a sua imaculada filha. Mas, a Deus se oferece o melhor. Pois bem, então, nós podemos, neste mistério contemplado hoje, da apresentação da Virgem Maria ao templo, nós podemos contemplar, nós podemos meditar, na generosidade de São Joaquim e da Senhora Santana, mas nós também podemos meditar, nessa generosa entrega de si mesma, da Virgem Maria. Diz a tradição, que ela, quando chegou ao templo, sabendo que seria ali deixada, que ela sobe, como que quase que correndo, as escadarias do templo, sem olhar para trás. Por quê? Porque, não por desprezo aos seus pais, mas por escolher a melhor parte, que não lhe seria tirada. E, pelo amor de Deus, não venha você dizer, ah, padre, será mesmo que isso aconteceu? Ah, padre, será que, afinal de contas, ela tinha ali em torno de cinco anos? Meus irmãos, nós temos na história da igreja, relatos de crianças que morreram por causa de Cristo. Recordemos-nos, por exemplo, dos mártires japoneses, que morreram crucificados, rezando, né, clamando pelo nome de Jesus, rezando a Ave Maria, porque tinham aprendido aquilo na catequese. Ora, se aquelas crianças, crianças, morreram crucificadas, por causa de Cristo, por amor a Cristo, com o nome de Cristo, rezando com o nome de Cristo, nos lábios, muito mais, a Imaculada Conceição, a menina, Virgem Maria, tinha amor suficiente no seu coração, para, apressadamente, se dirigir para o interior do templo, porque ali estava a vontade de Deus. Então, repito, não foi por desprezo aos seus pais, mas por um amor grande a Deus, que ela estava disposta a deixar os seus pais para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, quando nós vemos, então, este amor grande da Virgem Maria, amor este, que se expressará, entrega esta, que se expressará depois, noutra ocasião, quando o anjo Gabriel a ela se apresentar, e mostrar os planos de Deus para ela, e ela vai dizer, faça-se em mim, segundo disseste, faça-se em mim, a vontade de Deus. Ora, aquilo que ela vai dizer depois, ela já vivia na sua vida, isto é, ela se sabia uma oferta a Deus, ela sabia que ela não se pertencia a si mesma, ela sabia que ela era uma doação de Deus, que ela deveria ser um presente para Deus em todas as circunstâncias da sua vida, e isso que era verdade para a Virgem Maria, é verdade também para nós, isto é, nós devemos ter essa consciência iluminada pela graça, fortificada pela graça, de que nós não nos pertencemos, mas que nós somos de Deus, que nós somos uma oferta a Deus, e que nós precisamos amar a Deus com essa generosidade, e este desapego total, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, até de nós mesmos, Senhor, seja feita a Vossa vontade nesta terra, como ela é feita no céu, então meus irmãos, quando nós então olhamos para o nosso amor, nós vemos como nós somos mesquinhos, nós, nós nos damos a Deus a conta gotas, nós nos doamos a Deus, pouco a pouco, nós damos um passo para frente, dois passos para trás, ou quem sabe, dois passos para frente, mas um passo para trás, porque sempre eu vou me dando pouco a pouco, porque o meu coração é tão apertado, mas que alegria hoje poder contemplar uma pessoa humana, a Virgem Maria, que amou a Deus como Deus merecia ser amado, que se entregou a Deus sem desconfiança da sua bondade, que se entregou a Deus com tudo aquilo que ela tinha e com tudo aquilo que ela era, renunciando até mesmo os seus próprios pais, que com certeza ela amou e amou muito, porque se é mandamento de Deus honrar pai e mãe, não tenhamos dúvidas de que ela honrou e honrou muito e muito bem, então não foi desonra, não foi falta de amor, muito pelo contrário, mas ela sabia que a Deus se dá o melhor e se ama primeiramente acima de todas as coisas, meus irmãos celebrar esta esta memória é pedir a Deus por intercessão da Virgem Maria um amor semelhante, cada um aqui pode e deve meditar, refletir no que é que você precisa amar mais a Deus, do que é que você precisa se desapegar para que esta primazia de Deus se manifeste com mais clareza, com mais radicalidade e sempre meus santos se pode amar mais a Deus, pelo amor de Deus que ninguém diga ah não padre eu nem sei o que é que eu posso em que é que eu posso amar mais a Deus eu nem sei o que é que eu devo renunciar creio em Deus pai meu santinho nós sempre podemos amar mais a Deus então se você não está vendo imagine se Deus é uma realidade infinita incomensurável no qual nós podemos crescer se o seu amor é infinito é incomensurável então sempre eu posso receber mais do seu amor para com o seu amor amá-lo de volta se você diz que você não sabe em que você pode amá-lo mais com mais primazia com maior dedicação com maior desapego de tudo e de todos é porque existe uma certa cegueira espiritual então peça a nossa senhora que é mãe e que como mãe sabe ensinar e ensinar com doçura que ela mostre a você em que você pode amar mais a Deus por ele se entregar mais e por ele se dedicar ainda mais este é um dos significados espirituais se não nós iremos nós seremos informados desta realidade desta verdade daquilo que a graça realizou na Virgem Maria mas nós não seremos formados por esta mesma graça que quer nos transformar isto é nós não participamos da missa apenas para que sejamos informados a respeito daquilo que a graça fez na Virgem Maria em São José nos santos mas nós precisamos ser formados transformados por esta mesma graça porque Deus quer nos transformar então vamos lá na nossa oração todos os dias na nossa oração cotidiana quem sabe um pequeno momento pela manhã um pequeno momento no final do dia ou a noite em que você se coloca diante de Deus e você reconhece que no seu coração existem tantos espaços em que o amor de Deus ainda não está presente que você precisa crescer no amor de Deus que você precisa amar mais a Deus e por amor a Deus estar disposto a se sacrificar estar disposto a se esforçar para vencer as suas limitações estar disposto a ofertar aquilo que ele lhe pede lembrando lembrando que Deus às vezes nos pede coisas boas para depois nos conceder de uma maneira mais perfeita ainda isto é às vezes você pode se apegar até a coisas boas e Deus pede a você o desapego delas para que você aprenda a recebê-las de uma maneira nova das mãos de Deus eu já contei isso aqui a vocês mas vale a pena recordar quando eu era seminarista ali por volta de 2003 eu tinha 27 anos uma vez numa conversa com o meu reitor acho que vocês conhecem o meu reitor de então padre Paulo Ricardo e eu conversando com ele sobre a minha vocação tem uma longa história de problemas que aconteceram e eu tinha um medo um medo tremendo de não ser ordenado e eu ali conversando com ele sobre isso e ele disse a palavrinha mágica que me irritou tanto na época ofereça a Deus a sua vocação diga assim senhor se o senhor não quiser que eu seja padre eu aceito porque o que eu quero é ser santo nossa eu não bati nele porque ele era o meu reitor eu não bati nele porque aquela palavra se me apresentou naquele momento como a coisa mais louca absurda se não até indecente como assim já faz dez anos que eu estou me preparando para isso e você vem agora dizer que eu devo dizer a Deus senhor se o senhor não quiser que eu seja padre qual era a minha atitude não senhor o senhor queira porque eu sempre acreditei que o senhor queria e eu quero e eu lembro essa conversa foi no final da tarde então eu fui tomar banho porque tinha capela depois e eu lembro que eu equilibradamente esmorrava a parede do banheiro enquanto eu tomava banho com raiva porque eu sabia que aquilo que ele tinha dito era verdade mas eu não queria rezar aquilo e estamos de acordo que ser padre é algo bom e eu acreditava que aquela era a vontade de Deus mas percebe como apegado eu estava a um dom de Deus dom que Deus queria me dar mas queria que eu recebesse como um dom mas eu já estava roubando o dom de Deus eu sabia que Deus queria me dar mas eu já tinha me antecipado como eu sei que o senhor quer me dar já vou pegar para mim e guardar quer falar que o senhor mude de ideia era essa a minha atitude então nós somos capazes até de nos apegar a coisas que em si são boas mas a nossa atitude interior não é tão boa assim e nós precisamos dizer senhor seja feita a vossa vontade o que tu queres é o melhor para mim e eu quero o que tu queres como queres e quando quiseres isto é esse total e completo desapego de mim mesmo e das minhas vontades porque porque eu quero fazer a vontade de Deus eis que venho fazer com prazer a vossa vontade senhor esta palavra Jesus disse ao entrar no mundo se não esta palavra mas este sentimento a virgem Maria tinha ao entrar no templo eis que venho fazer com prazer a vossa vontade senhor e este mesmo sentimento meus santos precisamos ter nós na nossa vida senhor eu nasci para fazer com prazer a vossa vontade aquilo que lá em São Paulo diz na carta aos filipenses tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus nós precisamos pedir isso porque isto Jesus tinha no seu coração para fazer a vontade de Deus isto a virgem Maria tinha no seu coração quando entrou no templo e isto nada romântico não é romântico não é espiritualmente bonitinho florido isso às vezes nos custa uma energia espiritual incrível uma luta interior para dizer tendo consciência de todas as consequências espirituais e existenciais disso eu venho senhor fazer com prazer a vossa vontade para terminar que eu sou ruim eu sou ruim eu lembro ainda seminarista de um outro acontecimento quando Dom Henrique na época Padre Henrique era vivo ainda padre e ele ia pregar retiros quando eu ia de férias eu sempre ia com ele para algum convento alguma casa religiosa em que ele ia pregar retiro então eu ia com ele porque ele pregava retiro eu ficava durante o dia lendo e estudando e às vezes em algum momento tinha oportunidade de dar uma fugida conhecer aquele local aquela cidade e eu ia com ele e muitas vezes nós íamos rezando o texto rezando a liturgia e eu estava em um dos meus momentos espirituais nas minhas lutas contra Deus e eu lembro Deus sabe eu lembro que eu li esta passagem eis que venho fazer com prazer a vossa vontade e eu lembro que eu parei porque assim eu ia rezando e algumas partes ele ia repetindo mas quem ia lendo o texto era eu porque ele estava dirigindo e eu lembro que eu virei para ele e disse padre fazer a vontade de Deus ok mas nem sempre dá para fazer a vontade de Deus com prazer que a palavra diz eis que venho fazer com prazer inclusive as vontades custosas e ele disse a mim meu filho mas se não for feito com prazer como será expressão do seu amor isto é para que a minha entrega o meu serviço o meu sacrifício seja uma entrega um serviço um sacrifício amorosos eu preciso pedir a Deus a graça de fazer com prazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus como um escravo com medo do chicote com alguém que faz o certo com medo do inferno ok já existe algum mérito nisso mas sede perfeitos né buscar é a perfeição e a perfeição consiste no amor fazer com amor com prazer como Jesus fez com amor a vontade do pai como a Virgem Maria entrou no templo com amor talvez com lágrimas nos olhos mas sofrimento e amor não se anulam ela poderia estar sofrida por renunciar os seus pais mas com um coração cheio de alegria espiritual por poder fazer a vontade de Deus e é isso meus santos o que nós devemos pedir nas nossas orações pessoais quando recebemos a Eucaristia quando rezamos o nosso texto quando pedimos a intercessão do nosso anjo da guarda a graça de entrar na vontade de Deus com alegria no coração com desapego de si mesmo dos outros e de qualquer coisa porque assim Jesus entrou no mundo assim a Virgem Maria entrou no templo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe